Música Esse é o quinto posto avançado naquela ideia nossa inicial de descentralizar a gestão, aproximar o órgão de defesa do consumidor da população e aqui com um diferencial que é a elaboração de serviços, cálculos financeiros para os consumidores. Isso é inédito porque a gente não tem nem no Poupa Tempo, que é o posto central, nem nos demais postos avançados e aqui a gente consegue agregar mais um valor, mais um serviço ao consumidor, viabilizando a ele reivindicar direitos, como por exemplo, questionando taxa de juros de cartão de crédito, cheque especial, financiamento de veículos, imobiliário, crédito consignado, tudo isso que é necessário para que a gente possa avançar nessas reclamações, a partir de agora a gente consegue fazer com a parceria do PROCON Strong Exacts. Música 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 Música